Finalmente resolveu acordar, seu idiota! Ah, é só você, Aska! Como assim só eu? Eu venho aqui todas as manhãs pra não deixar você se atrasar pra escola! E é assim que você agradece a sua amiga de infância? Tá, obrigado... Agora me deixa dormir só mais um pouco, vai... Que moleque mimado! Levanta logo, vai, seu idiota! Pervertido, não acredito! Eu não tenho culpa, eu tô acordando, poxa!